Olá, bom dia, ser humaninho, ser humaninhas, como é que vocês estão? Flávio e Luciano por aqui? Já me conhece? Não me conhece? Então assiste os vídeos aqui do meu canal, eu sou nova por aqui, tô começando agora Então se inscreve, deixa seu like, é isso aí, fica comigo que eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês Mas hoje, gente, eu quero gravar um videozinho curto aqui Porque amanheceu essa manhã bem preguiçosa, um dia bem umbrado, bem chuvosozinho E eu sei que é dia que tem pessoas que gostam do verão, do calor, que costumam ficar até meio deprimido Eu também não gostava muito desse tempo não, ficava assim mais pra baixo, eu gosto de sol, eu gosto de calor Só que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, e eu amadureci muito, graças a Deus Então eu aprendi que a gente tem que se adaptar a todas as estações, a todos os dias A gente tem que se adaptar, sabe por quê? Porque senão a gente vive muito infeliz quando você acostuma só com uma coisa Então a gente tem que ser eclético, a gente tem que ser igual o camaleão A gente tem que se camuflar dependendo do lugar, dependendo da situação Então eu aprendi a gostar, aprendi a admirar, aprendi a me sentir bem nesse tempo mais fechadinho Que a gente trabalha até, eu trabalho muito sentado, sou motorista e caminhão Então assim, costumo bem inchar um pouquinho as pernas quando tá muito quente Esse tempo você fica mais tranquila, você não usa tanto o ar condicionado Então é um tempo gostoso também pra trabalhar E aí eu fui aprendendo a lidar com essas situações Mas pois bem, o que eu quero falar com vocês hoje, gente? Compartilhar Olha, sem falar de religião, citar religião Nesse momento eu quero falar com você que na palavra de Deus tá escrito em Criseartes Que há tempo pra todas as coisas Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar Então há tempo pra todas as coisas O que eu quero compartilhar com você? Se você tá passando um momento difícil da sua vida Tá triste, tá desanimado, tá desmotivado Desistindo dos seus sonhos Eu quero te falar pra não fazer isso Não faça isso Por mais que muitas vezes na vida da gente A gente tá passando por momentos difíceis Eu quero te falar que há uma solução E que você não precisa desistir dos seus sonhos Gente, eu quero ter oportunidade de contar um pouco da minha vida, da minha infância pra vocês E eu acredito que mais pra frente eu vou ter essa oportunidade de gravar um pouco De alguns vídeos falando da minha vida Gravar um pouco sobre tudo que eu passei Sobre como foi minha infância, o que eu vivi Eu quero tá compartilhando isso com vocês Gente, e assim, o sofrimento, ele não mata Por mais difícil que seja, o sofrimento, ele te fortalece Ele te amadurece Ele te faz ficar mais firme Por que que eu tô falando isso? Porque, gente, hoje olhando pra mulher que eu sou Pra quem eu me tornei A vida que eu tenho, que eu vivo Uma criança que não teve uma estrutura familiar Uma estrutura sólida, uma base sólida Aquela família que você tem apoio pra estudar Você tem uma casa pra viver tranquilo Tenho mãe, gente, tenho pai Mas eu me encontrei com meu pai Eu já tinha 18 anos Não foi ele que me criou Então eu sempre morei com a minha mãe Até os meus 17 anos de idade E hoje eu entendo que pra ela também foi muito difícil Muito sofrimento Ela também veio de uma vida muito sofrida Então eu não tive isso Apoio Sempre mudava muito de casa A minha infância, ela começou Eu sou nascida no Rio de Janeiro Então ela começou no Rio de Janeiro Morei em muitas favelas Onde eu acordava com a água, levando tudo Moramos muito em casas de barracos de madeira Acordava muito com polícia Às vezes matando as pessoas na nossa porta Entrando na nossa casa pra procurar droga Favelas sem estrutura, sabe? Então com 7 anos minha mãe me trouxe pra Minas Gerais Mas nós sempre fomos muito humilde De uma família assim, muito humilde E eu tenho outros irmãos Sempre foi todo mundo muito afastado Minha irmã saiu de casa muito cedo Foi morar com uma tia Meu irmão também saiu de casa muito cedo Também foi morar com alguém Então assim Eu tive uma infância muito difícil Muito difícil mesmo Muito humilde Nunca fui de ter aquela vida maravilhosa Muitas vezes a gente não tinha direito o que comer Mas eu aproveitei tudo que eu passei E resolvi ser diferente Resolvi ter uma vida diferente Resolvi lutar e falar Eu quero ter uma vida diferente Eu quero ser diferente E eu vou conseguir Então muitas vezes a minha maior briga, gente Era comigo mesmo A minha maior briga era com a minha cabeça Pra lutar contra a depressão Pra lutar contra a vontade de morrer Pra lutar contra a vontade de desistir de tudo Tentei suicídio mais de uma vez Quando eu tinha na faixa de uns 13 anos Até que eu resolvi que eu queria ter um filho Eu queria ter um filho E eu pensei Se eu tiver um filho Eu vou viver pra ele Eu vou ter um motivo pra viver E aí com 15 anos eu engravidei Com 16 anos eu fui mãe Depois eu vou contar pra vocês E nasceu meu primogênito Diego, amor da minha vida Tenho hoje, graças a Deus Diego e Giovana Que são meus amores Meus filhos amados Então, quando eu tive o Diego Eu comecei a ter um sentido na vida Eu falei Eu tenho alguém que depende de mim Então, eu comecei a me revoltar Com a situação da minha vida Eu comecei a revoltar E entender que eu não queria aquilo E gente Pra uma pessoa que assim Às vezes a gente tinha umas bicicletas Que minha mãe toda a vida foi De fazer muita cartira Troca Então, tinha umas bicicletas velhas Algumas coisas E... Mas de uma pessoa Que veio de estrutura zero Com o passar dos anos Eu consegui tirar Minha carteira de motorista Minha primeira habilitação Que foi pra carro leve Depois eu consegui Logo em seguida Eu tirei de moto E alguns anos depois Eu tirei a categoria D E hoje eu tô aqui Sou motorista e caminhão E gente O que que eu quero falar com você? Não foi fácil Eu ouvi muito não Eu ouvi muita crítica Eu ouvi muitas pessoas Falar que o cavaco Não voa longe do pau Que se você veio de um lugar E se talvez Você cresceu naquilo dali Que você não vai ser diferente Então Eu fui juntando em tudo isso Muitas vezes eu fiquei muito depressiva Muito triste Me senti muito sozinha Quando eu separei do pai do meu filho Que eu namorei dos meus 12 Até 21 anos de idade com ele Eu não tinha ninguém na região que eu morava Ninguém Mas eu não voltei pra casa da minha mãe também não Peguei meu filho Arrumei um outro emprego Paguei meu aluguel Fui viver minha vida Fui batalhando E hoje aqui estou Pra falar que por mais que você sofre Que você Pensa que não tem saída Quando a gente não desiste tem Porque essa palavra de Deus diz Que há tempo pra tudo Então nós temos que entender Se você tá vivendo Só um sofrimento É porque você parou nesse tempo Então você precisa lutar pra sair Você precisa encontrar Forças Dentro do seu interior E você precisa nadar Sabe? Você precisa nadar Você precisa Se você tá afogando É o momento de você subir até a superfície E respirar Mas o importante Gente É a gente começar A ter um olhar Diferente Ver as coisas Com mais positividade Ter mais confiança Mais fé em Deus Ser mais positivo Falar mais palavras de bênção Eu posso Eu sou capaz Eu vou conseguir Então 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 desista Mulheres E homens Se você tá passando Uma situação Se você tá em um relacionamento Abusivo Se tem algum motivo Que você não tem força Pra recomeçar Ou pra Parar com isso Sabe? Peça forças a Deus Não aceite uma pessoa Que vai ficar Te martilizando Te machucando Te magoando Tenha força Você é capaz A sua vida Ela é muito valiosa Ela é muito valiosa Muito preciosa Mas você precisa descobrir Isso Você precisa se valorizar Recuperar Sua autoestima Ter força Se alimenta Levanta da cama Pintia esse cabelo Escova os dentes Ouça uma música Um louvor Algo que vai te fazer bem Saia dessa escuridão Peça ajuda Se abre com alguém Se não tem nenhum amigo Ninguém de confiança Entra em uma igreja Fala com o pastor Fala com alguém Eu preciso desabafar Eu preciso de alguém Que me escute Mas não se tranca Num casulo Não deixa suas feridas Sem tratamento Sabe? Assim Então é isso Que eu queria te falar Um pouco disso hoje Respira Sai dessa escuridão Por mais que seja difícil Briga com isso aqui Olha Repete pra você mesmo Eu sou capaz Eu vou ser feliz Eu vou vencer Eu posso Eu quero Eu creio Eu sou forte Repete pra você Na frente do espelho Tá bom? Então um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau